Você quer ocultar o autor e a legenda da mensagem ao encaminhar no Telegram? Saiba mais logo após a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao canal Imagem na Teia. Eu sou o Augusto e neste vídeo você vai aprender a ocultar o autor e a legenda ao encaminhar mensagens no Telegram. E se você gosta deste assunto, deixe seu like, abra o seu Telegram e vamos ocultar o autor da mensagem encaminhada juntos. Agora, o Telegram está aberto, estou com a conversa aberta e agora eu posso esconder, ocultar quem fez o envio desta mensagem para mim e também a legenda desta mensagem. Então, deixa eu mostrar primeiro como que fica quando a gente vai fazer este encaminhamento, para ocultar a mensagem e a legenda. Então, se a mensagem não tem a legenda, quando você clica e segura para selecionar, ele aparece aqui a seleção, que ela está selecionada, eu clico aqui nesta setinha para a direita, do lado da lixeira, escolho para quem eu vou mandar a mensagem e na hora que estiver aqui para fazer a postagem, que eu posso escrever a minha legenda, eu clico aqui em cima do encaminhar foto, e ali aparece esta mensagem, para você ocultar o nome do autor. Então, eu vou ocultar e vou enviar a mensagem. Está vendo? Agora, eu vou voltar lá e vou ocultar a legenda também. Pronto. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Eu clico aqui no cabeçalho da mensagem, seguro, clico aqui na setinha para a direita, do lado da lixeira, escolho para quem eu vou fazer o envio, clico no encaminhar, e aqui, como ele tem a legenda, ele aparece também. Então, eu posso clicar em ocultar o autor, se eu não quero que ele mostre de onde veio a mensagem, e posso escolher ocultar a legenda para aparecer só a imagem, para que você não mostre o texto que está ali junto com ela. Aí, eu clico em enviar mensagens, e a notícia ficou só a capa da notícia. Ao remover o nome do autor nas mensagens encaminhadas, você pode esconder a fonte da mensagem, e deixa você como o autor. E agora que você aprendeu a esconder o autor e a legenda nas mensagens encaminhadas no Telegram, inscreva-se no canal e ative as notificações, aproveita e compartilha com seus amigos. No card acima, deixe uma playlist relacionada ao assunto. Por este vídeo é só, espero ter ajudado, agradeço por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto